Os remasters são a febre dessa geração. As desenvolvedoras não produzem novos títulos, e sim, reformam visualmente seu jogo de sucesso antigo. Porém, isso não é de todo ruim. Os jogos que deixei passar na era 360 PS3, consegui jogar e ter uma experiência digna da potência do ano. Um deles foi Dead Rising 1. Já havia jogado dois, depois de ganhá-lo pelo Games with Gold. Hoje, tive a oportunidade de analisar os dois títulos totalmente renovados. Isso graças à edição especial de 10 anos do primeiro game, criado pela Capcom. E aí, para você que nunca jogou, ou até para quem já jogou, vale a pena comprar? Confira agora a nossa análise. O primeiro Dead Rising surpreendeu a todos. Estávamos acostumados com games de temática zumbi um pouco macabros, ou de ação frenética e histórias complexas. Dead 1 tem uma história boa. Inclusive, o personagem principal, Frank West, é o mais querido da franquia. Entretanto, o foco do jogo é a liberdade que ele te dá. É muito engraçado. Por exemplo, o que você escolheria para enfrentar um zumbi? Uma faca? Uma pistola? Uma pá? Ou uma banana? No jogo da Capcom, é mais válido você pegar a banana, juntá-la com uma dinamite, fazer um cacho, colocar na cabeça de um manequim e jogar uma Carmen Miranda explosiva para matar milhares dos mortos-vivos. Além da liberdade de trocar de roupa, que deixa o game ainda mais divertido. Isso serve para os dois títulos analisados. Dead Rising 1 2016 segue, infelizmente, com problemas da versão de 10 anos atrás. Os loadings excessivos e demorados não foram retirados do jogo. Além disso, o jogo segue totalmente em inglês. Um erro grotesco em pleno 2016. Que feio em Capcom. Voltando à história de Frank West, ele é um jornalista que vai investigar um suposto surto zumbi em Williamette, cidade fictícia dos Estados Unidos. Chegando lá, ele confirma a história e se instala em um shopping, onde outros sobreviventes lutam pela vida. Dentro da instalação, ele tira fotos e ganha pontos por elas. Com essa pontuação, você consegue subir seu nível e desbloquear a habilidade, no maior estilo RPG. Já no segundo game da franquia, se passa em Fortune City. E o principal é Chuck Green. Seu objetivo durante a história é manter sua filhinha, Katie, viva. Já que ela tem o vírus zumbi correndo em suas veias. O único impedimento para que ela não se torne um morto-vivo é o remédio Zombrex. Outra séria complicação afeta a Chuck. Em 72 horas, o exército vai explodir a cidade, a fim de exterminar a doença. O mais interessante dos dois games são os múltiplos finais, de acordo com o que se faz na campanha. Zerei os dois, jogando de formas diferentes, e mesmo assim, não consegui o final verdadeiro. Sua direção de arte é fenomenal. A riqueza de detalhes, até mesmo no game de 2006, é assustadora. Na versão atualizada, foi apenas feito um polimento e uma melhora na iluminação dos dois jogos. Em nossa jogatina, não enfrentamos nenhum caso de queda de quadros. Mas o delay, a demora de renderização, segue constante. As expressões faciais não são tão boas, e a movimentação, principalmente no 1, é bem robótica. O gameplay dos dois primeiros jogos da franquia de zumbi seguem a mesma linha, terceira pessoa e ação. Como disse anteriormente, tudo pode se tornar uma arma em Dead Rising. É bem divertido também misturar alguns objetos e criar uma super arma. Durante seu caminho, é possível encontrar blueprints, que te dão novas possibilidades de armas montadas. E como você está preso em um shopping, pode trocar de roupa a qualquer momento. Ficar apenas de roupa de baixo, feminina ou masculina, também é uma escolha. Apesar de não ser muito recomendado, cuidar de sua filhinha de calcinha e sutiã. Dead Rising 1 e 2 são dois grandes jogos de suas épocas. A diversão é garantida, assim como as risadas, principalmente quando se joga com um amigo online. As campanhas são bem roteirizadas e o gameplay flui bem. É um pouco diferente dos games atuais de 2016, mas são bem divertidos sim. Fique calmo. Mas suas remasterizações valem a pena? Talvez sim, talvez não. Com o preço atual, não vale. Porém, assim que baixar um pouquinho, pode pegar. Não se arrependerá. Essas e outras análises você confere aqui no Universo Xbox. Também pode vê-las no nosso site, universoxbox.com.br Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e siga-nos em todas as redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo.